Jesus, Jesus, rosto humano de Deus Jesus, monte de misericórdia que joga o templo Jesus, o Filho da rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Chego muitas vezes, entro atrás a meu Senhor Triste e abatido, precisando de amor Mas depois da comunhão, Tua casa é meu coração Então sinto o céu dentro de mim Volta ao mundo porque mereço E seu sonho é meu Senhor O mundo pois preciso de Ti Quando voltei à missa Eu fugia de mim de Ti Mas agora eu voltei Por favor, aceita-me Jesus Jesus E aplauda o Senhor, aplauda com alegria Jesus, o Filho da rainha É o nosso Deus, Senhor da nossa vida Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacrano Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacrano Jesus, manso e humilde de coração Fazer o nosso coração semelhante ao vosso Estenda as Tuas mãos a Jesus O mesmo que andava pelas ruas da Galileia Caminha neste ginásio O mesmo que alcançou Com o olhar tantos homens e mulheres Te alcança neste momento O mesmo que acolheu a tantos que estavam Abatidos pelo mal Te acolhe neste momento E já vai libertando a Tua vida Porque Ele te trouxe aqui para Te abraçar Ele vem em Tua direção Para Te dar vida nova Por isso, meu irmão, minha irmã Rasgue a Tua vida ao Senhor Como aquele cego Diga ao Senhor o que desejas Apresente a Ele as Tuas angústias E é Jesus neste exato momento Que escuta o Teu grito Que escuta a Tua oração E vai libertando esta história Que estava Te oprimindo Obrigado Jesus Porque neste exato momento Esta Tua filha Está recebendo uma grande libertação Da Sua história Você que pede a Jesus Senhor, eu não aguento mais esta vida Se liberta porque o Senhor Te escuta E Te alcança neste momento Vai curando esta enfermidade Enfermidade Senhor Este Teu Filho que está aqui E que ainda esta semana Detectou esta enfermidade Obrigado Senhor porque Tu és o Deus Poderoso E este Teu Filho recebe Recebe neste exato momento a cura Vamos aplaudir Jesus Porque é o mesmo Jesus A curar, a libertar A erguer a Tua vida A Te libertar do mal Obrigado Jesus Porque a Tua mão está dissolvendo agora Muitos tumores Eu vejo tumores Eu vejo tumores No corpo Uma pessoa com vários Caroços No corpo Deus está curando você Esses tumores vão desaparecer Uma pessoa que estava com o lado direito Paralisado Este lado se solta Quando Deus cura uma pessoa Específica Ele cura também A todos os homens e mulheres de fé Enquanto Jesus está passando Deus está curando uma pessoa Que chegou aqui completamente surda E você está escutando Todo o espírito de surdez Saiu de você E uma outra pessoa Que também tinha perdido A visão de um dos seus olhos O Senhor me mostra uma catarata enorme Que cobriu o seu olho E você perdeu a visão Era uma catarata tão grande Que não tinha como passar Por um processo cirúrgico Seu olho já estava meio Acinzentado na ponta Onde a catarata estava mais profunda Deus está curando essa cegueira Eu queria que somente a pessoa Que foi curada agora Silencia Respira profundamente Somente a pessoa Que foi curada da surdez E que está ouvindo Porque o Senhor Desobstruiu Todo o aparelho auditivo Diga glória a Deus Não Só a pessoa Que foi curada da surdez Diga glória a Deus Mais alto A pessoa agora Que foi curada Da catarata Que tinha cegado Um dos seus olhos E você Que está enxergando com este olho Diga glória a Deus Mais alto filha Mais alto filha E agora pode aplaudir o Senhor Porque o milagre Dessas duas pessoas É o teu milagre Pode dar glória a Deus Porque Ele te visita hoje Para te salvar Ele te visita hoje Para te curar Assim como Jesus Caminhava por Jerusalém Por Jericó Pela Samaria E uma força saiu E curou aquela hemoroísa Deus está te curando Mulher Você que sofria de lúpus E não conseguia engravidar Deus te cura do lúpus É um milagre E você será mãe Mas também muitas pessoas Com hemorragias Muitas pessoas com depressão Muitas pessoas com pânico Vá glorificando o teu Deus Vá dando glória a Deus Porque a força do Senhor Te cura Pessoas que sentem O impacto da graça Deus te cura agora Também desta cirrose Deus te cura agora Dessa tuberculose Dessa pneumonia Dessa bronquite A força do Senhor Continua curando E assim como Jesus curou A hemoroísa no caminho Ele tinha um destino Ele tinha um destino E o destino de Jesus Era a filha de Jairo Que estava morta E a menina voltou a vida Pessoas que estão orando Por membros da sua família Que estão nas UTIs Entubados Que não tinham mais vida Deus está trazendo de volta Essas pessoas para a vida Pode glorificar Porque os milagres vão Acontecer E estão acontecendo Pode aplaudir Pode dar grito de júbilo Pode dar grito de glória Porque o Deus de milagre Te visitou E é Jesus que devolve a dignidade A uma mulher que está no meio de nós O olhar de Jesus que te alcança Você chegou aqui Neste abraço a São Paulo Com a tua vida ferida pelo pecado E neste exato momento O olhar de Jesus te alcança E ergue a tua dignidade Te convido bem A palavra que me vem ao coração É o que Jesus disse A pecadora Cadê aqueles que te condenaram Nem eu te condeno Esta mulher que neste dia Toma a decisão de romper com o pecado Um tempo novo na tua vida Um tempo novo na tua história Um tempo novo na tua família Aplauda o Senhor Ele que vai libertando do pecado A ti Senhor Toda glória Assim como Jesus curou aquele paralítico Que estava há 38 anos À espera da graça Mas de uma maneira mágica De uma maneira É que Precisava ver para crer Hoje Jesus está curando pessoas Que há anos Sofriam de enfermidades físicas Mas que queriam ver o sinal para crer E hoje você está acreditando Você vai ver Você vai ver o milagre pela tua fé Não por aquilo que você queria ver Mas por aquilo que agora vai acontecer Pelo teu brado Pelo teu grito de júbilo Doenças de muitos anos Desaparecerão da tua vida Oxaralabari Uma pessoa que ora pela sua família Seu marido que foi embora E a história da sua família hoje Você não sabe por onde começar O Senhor está neste momento Enchendo teu coração de esperança Está dizendo a você Que ele está contigo Por isso toda a solidão Todo o medo Toda a opressão do maligno Que dizia a você Que a tua família tinha sido destruída Teu coração se enche Porque Jesus está dizendo Um tempo novo se ergue na tua família O Senhor está te libertando Te enchendo de coragem Toma posse deste tempo novo Obrigado Senhor Obrigado Porque enche de esperança O mal não tem a última palavra na tua vida Porque Jesus é o teu Senhor Você pode dizer isso Jesus Cristo é o meu Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor Senhor da minha vida e da minha família Senhor da minha vida e da minha família Nele está o meu futuro Nele está o meu futuro E eu tomo posse E eu tomo posse Deste tempo novo na minha família Deste tempo novo na minha família Obrigado Jesus Obrigado Jesus Jesus continua trabalhando na família Amém Que se colocou aos pés de Jesus E suplicava pelo menos as migalhas Que caíssem da mesa E Jesus vendo a fé daquela mulher Curou a sua filha Muitos pais e mães que estão aqui pedindo por filhos Você pode dar um grito de glória a Deus Porque o teu filho e a tua filha estão sendo curados Liberta Pode, pode Na fé Você ainda não encontrou o teu filho e a tua filha restaurado Porque você está aqui aos pés de Jesus Mas como aquela cananeia Quando você chegar na sua casa O seu filho e a sua filha é uma nova criatura Pai, mãe, tome posse dessa libertação Também Aquela cananeia Era Alguém que não professava A mesma fé que Jesus A mesma cultura que Jesus Aliás os cananeus oprimiam Os judeus E Jesus não olhou para Ela como uma adversária Como alguém opressor Mas como alguém necessitada da misericórdia E por isso a socorreu Muitos que estão aqui Que estão rezando de casa Talvez não são católicos Talvez não são nem cristãos Mas Deus está tocando no teu coração Eu vejo pessoas curadas do câncer Da depressão Do suicídio Pessoas sendo curadas de espírito de automutilação Matrimônios sendo restaurados Deus te visita com a misericórdia E a partir de hoje você saberá Foi o Senhor que te visitou E não olhou para a tua opção Para o teu estado de vida Mas te amou E te curou Se você crer Pode glorificar a Deus Porque hoje entrou a salvação Hoje entrou a bênção Hoje entrou a unção Hoje entrou a graça de Deus Sobre você E o Senhor também faz cair Neste exato momento Muitas palavras de maldição Confirmo Pessoas que foram amaldiçoadas No relacionamento conjugal Uma mãe no meio de nós Que foi amaldiçoada pela sua filha O Senhor faz cair neste momento E justamente este abraço É o abraço de Jesus Que está expulsando Essas maldições que pesavam sobre você Uma pessoa que carrega uma grande culpa Porque disseram para você Que foi culpa sua Que aquela pessoa morreu O Senhor está desfazendo esta palavra de maldição Esta culpa lançada sobre você A imagem que o Espírito me dá São de palavras mesmo caindo E essas palavras vão caindo do corpo das pessoas E esta pessoa vai se levantando Pessoas que vão chegar hoje em casa Com um olhar novo Com uma postura nova Porque aquilo que disseram contra você Não tem mais poder sobre a tua vida Você é amada Você é querido por Deus É abençoado Por isso receba Toda a bênção de Deus Sobre a tua vida Toda a maldição Caia por terra Toma posse deste tempo novo Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Porque você me mostra agora Tocando sobre uma pessoa Que tentou o suicídio por três vezes Você tem uma marca no pescoço Inclusive De um desses atos De busca Da morte Mas Cristo venceu A morte E Ele te liberta Você Para não ter dúvida Você nasceu dia Dezessete de dezembro Você está livre Desse mal Desse demônio De suicídio Pode dizer glória a Deus Glória a Deus Somente a pessoa Diga glória a Deus Bem forte Nunca mais esse demônio Vai te atormentar Diga Pode dizer Glória a Deus Bem alto Para todo mundo te ouvir Para saber que você Foi resgatado Resgatada das trevas E agora ganhou vida nova No Senhor Diga glória a Deus Mais alto Filha Diga glória a Deus É uma mulher Mais alto Oxaralabá Em nome de Jesus Eu quero profetizar Também a tua cura Você que foi diagnosticado Com uma doença degenerativa E o teu corpo Estava paralisando Deus te cura Deus te liberta Uma pessoa que foi dada Três meses de vida Pela medicina E a família Entrou em desespero Essa pessoa está Ganhando vida nova Por Jesus Contrariando Deus está mudando Todo o diagnóstico Dito dessa pessoa Da tua casa Até agora O Senhor está alterando O Senhor está concedendo O milagre Muitos matrimônios Sendo restaurados Eu vejo Matrimônios Onde o cônjuge Já tinha deixado A casa Esse matrimônio Está sendo restaurado Você veio no abraço Ou você está rezando Pelo sistema Canção nova De comunicação Pedindo essa restauração Deus está te concedendo Glorifique o Senhor O Senhor me traz também ao coração Um jovem que está aqui no meio de nós Que traz uma grande decepção Na sua história de família E você até mesmo não conseguia sonhar A imagem que o Espírito me dá É de um anjo Que neste momento Vem em tua direção E te apresenta Te coloca Diante de ti Os sonhos de Deus Para a tua vida E a imagem é essa Você que Toma posse Do sonho de Deus Para a tua vida Não importa O que te aconteceu O que importa É como você vai viver A partir de hoje Porque este Deus Está te abençoando E revelando para ti O sonho de felicidade Toda a depressão Está indo embora A tristeza Era o que conduzia A tua vida Neste momento O ser liberto Toda a tristeza Todo o mal Que veio da história Da tua família Deus Faz nova Todas as coisas A partir Da tua vida Obrigado Senhor Porque é um rapaz Que o Senhor Está erguendo E pela tua vida Muitas pessoas Vão encontrar A esperança De uma vida nova Obrigado Senhor Aplauda Jesus Aplauda com alegria Bendito seja O Senhor toca Sobre o coração De uma mãe Você tem chorado Dia e noite Há meses O teu filho Está desaparecido E a tua vida Mãe se tornou Um caos O teu filho Vai voltar Ainda no mês De julho Do preciosíssimo Sangue de Jesus Para casa Acabou o teu sofrimento Mãe Agora é louvor Agora é ação Agora é ação de graças Uma outra mulher Que atravessou Fronteiras Você é de outro País E você estava Com esclerose Múltipla E você veio Abraça São Paulo Buscar a tua cura Em Jesus Você teve um sonho Que aqui você seria Curada Filha você está curada Em nome de Jesus Cristo Não foi um sonho Foi Deus te chamando Para estar Neste abraço Para te curar Para te dar A vida nova O Senhor está tocando Sobre muitos jovens Depressivos Não menos que Vinte jovens Jovens que não Tinham mais Força para lutar Pela vida Tome posse Dessa graça Toda essa opressão Que entrou Pelo excesso De atividade Talvez você mergulhou Demais Mais do que podia Nos estudos E você entrou Num vazio Numa opressão Numa depressão Terrível Deus está te libertando Agora Jovem pode tomar posse Dessa graça Você já está curado Curada Para a glória do Senhor Diga comigo Jesus Meu passado Tua misericórdia Jesus Meu presente Teu amor Jesus Meu futuro Tua providência Agora somente Aqueles que crerem Que o seu passado A misericórdia Rompeu Todo mal Como o Padre Orava Toda maldição Toda miséria Digam glória a Deus Amém Agora somente Aqueles que querem Viver o amor De Deus Profundamente Aceitando Até mesmo Passar pela cruz Como um caminho Purificador Como diz Como diz Bento Que a misericórdia Nunca te Nunca te faltará Que o teu futuro É a providência divina Bate palma Faz barulho Dá glória a Deus Explode De júbilo Porque você está dizendo Jesus é o meu Senhor Jesus é o meu Salvador Jesus é o meu Libertador Ele é o meu Deus Meu pensamento Vive em você A luz do meu viver Senhor Canta para ele Vai Gostar Te amo Te amo Há um clima É o clima do abraço a São Paulo É o clima da presença de Deus Que aquece e mexe Com o coração da gente É como um sonho Canta igreja, canta É como um sonho Eu me dou por inteiro Sem nenhuma reserva Eu amo meu coração E ao teu lado E ao teu lado Eu sempre sigo Já não há mais talvez Basta querer pra te ver Outra vez Aplauda ao rei dos ex A Jesus o Senhor Nosso pensamento Vive em você Jesus Nós te amamos Canta forte São Paulo Adore o teu Senhor e Rei Meu pensamento Meu pensamento Meu pensamento Vive em você A luz do meu viver Senhor Basta entrar Basta entrar Eu me abri pra te amar Nem precisa perguntar Nem precisa perguntar Te amo Amar Amor Há um clima Todo diferente Que aquece e mexe Com o coração da gente É como um sonho É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Com o meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Já não há mais talvez Mas pra querer pra te ver Outra vez Manda mais forte pra ele, é É como um sonho É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Brasil É o teu lado, Senhor E ao teu lado Eu sempre sigo Eu sempre sigo Vai dizer, Jesus, tu és o Senhor Da minha casa Jesus, tu és o Senhor Da minha família Jesus, tu és o Senhor De toda a situação Pela qual hoje Eu me coloco Na tua presença Jesus, tu és o Senhor Do ontem Do hoje Do amanhã Tu és o Senhor De tudo E de todos E diante de ti, Senhor Caia por terra Todo o levante infernal Diante de ti, Jesus Caia por terra agora Todo o império Das trevas Diante de ti, Jesus Caia por terra agora Todas as correntes Que nos aprisionavam Que nos impediam De ir em frente De viver a fé Que diante de ti Caia os poderes Constituídos Desonestamente Para que assim A tua nação Saiba Jesus É O Senhor Jesus É O Salvador E canta Aplaudindo o Senhor É como um sonho Que Se torna Uma realidade É como um sonho É como um sonho Mas a realidade O céu está aqui É como um sonho O céu está aqui Eu me coloquei Pelo meu coração E afirmado em mim Eu sempre sigo Já não há mais talvez Mas a querer Pra se ver Outra vez Canta São Paulo Com força e fé É É como um sonho É como um sonho É como um sonho É como um sonho Se dê por inteiro Nessa duração Teu é o meu coração Jesus E ao teu lado É que os seus braços Na direção de Jesus Não há mais talvez É uma realidade É uma certeza Jesus está aqui Vivo Ressuscitado Jesus está presente Diante de nós Jesus se revela a nós No véu do sacramento Mas ele se revela a nós A divindade E a humanidade De Jesus Presentes Escondidos nesse mistério No santíssimo sacramento Do altar E nós como igreja Nós o adoramos E nós como povo de Deus Nós o entronizamos Nesse domingo Na nossa vida Nós o entronizamos Nessa capital Nós declaramos Que Jesus é o Senhor De São Paulo Jesus é o Senhor De este estado Nós declaramos Que esse Jesus Que se revela a nós É Senhor É Salvador Ele é uma realidade Ele já não é mais talvez Nós agora o vemos Nós agora cremos Nós agora professamos Com os nossos lábios Que ele é o Senhor Declara que ele é o Senhor Declara que ele é o Senhor Da sua família Declara que não é um sonho É uma realidade Assuma agora Não tenha dúvida O Senhor está fazendo Cair por terra As dúvidas Que muitas vezes Invadia a nossa alma O nosso coração Aonde você está agora Você que acompanha Pela TV Canção Nova Você que ouve pela rádio Pelo sistema Canção Nova De comunicação Não é um sonho É uma realidade Jesus está se revelando Agora a mim A você A salvação dele Agora entra na sua casa A salvação dele Agora entra na sua vida A salvação dele Se estabelece Nesse momento Mesmo que você Ainda não consiga Perceber Sensivelmente Mas A salvação dele Se estabelece Em você Em você Nós declaramos Que Jesus é o Senhor Do Brasil Ergue os seus braços Agora Declara que Jesus É o Senhor do Brasil Abençoa essa nação Abençoa esse povo Nesse momento Abençoa com as suas palavras Vai declarando A benção de Deus Diante de Jesus Vai declarando Quantas vezes Aqui em São Paulo Nós declaramos O salvo Deus habita Esta cidade Deus habita Esta capital Deus habita Este estado Deus habita A nação Deus habita A nossa casa Deus habita A nossa família E nós Erguemos os nossos braços Agora Para declarar Benção Para declarar Salvação Para declarar Vitória Para declarar Que nós estamos Adorando Jesus Porque nós Cremos Nós cremos Na presença dele Nós cremos Na salvação dele Nós cremos Que a palavra Dele Se estabelece Na nossa vida Nessa hora Então deixa Agora os locais Da sua vida Que ainda Não tinham Chegada A salvação Deixa a salvação De Deus Entrar agora No seu coração Nos seus afetos Deixa agora Jesus atingir Os seus afetos Com a salvação dele Quantas pessoas Dependentes Afetivamente De pessoas Ou até mesmo Em relacionamentos Errados A salvação Que atingiu Seus afetos Nesse momento E quer ordenar Os seus afetos Para aquela Que é a verdade E não Talvez A presença De Jesus A salvação De Jesus Deixa agora A salvação De Jesus Atingir A sua sexualidade Tudo aquilo Que estava Desordenado Na sua vida Agora a salvação A atinge Essa área Que é uma área De luta Que é uma área De batalha Que é uma área De combate Mas que agora Jesus está atingindo Essa área Com a salvação dele Aquilo que era Escravidão Aquilo que era Domínio Aquilo que era Opressão Nessa área Agora a salvação A salvação O salvador Está atingindo Essa área A sua sexualidade Deixa agora A salvação A atingir A sua mente Coloca a sua mão Na sua cabeça Se você Agora assume Que o salvador E a salvação Atingem agora O seu cérebro Atingem agora A sua imaginação A sua fantasia Atingem agora O seu inconsciente O seu subconsciente Os registros Negativos Os registros Que ficaram Registrados De pecado De situações Que nós vivemos De embates De decepções De dores Profundas Que ficaram Registrados No nosso inconsciente No nosso subconsciente Aquilo que atinge Muitas vezes A nossa razão Os nossos pensamentos Aquilo que vai Até mesmo Atingindo a nossa vontade E fazendo com que A nossa vontade Seja uma vontade Fraca Exatamente Exatamente Por experiências Negativas Exatamente Por inconstâncias Que muitas vezes Nós vivemos E não conseguimos Progredir E não conseguimos Avançar Permita que agora A salvação Atinga A sua mente A sua razão O seu intelecto A sua fantasia Permita que agora A sua imaginação Seja purificada Pela salvação Não é um talvez É uma realidade Não é Uma situação Para depois É uma agora É uma ação agora Presente Nesse momento Vai orando No espírito Sobre a sua mente Vai agora Permitindo que o senhor Atinga A sua mente E os seus pensamentos Ora em línguas Diante dele Ora você em casa Agora Você que dobrou O seu joelho Você que existia Sobre a sua vida Um domínio Até mesmo Do mal O senhor está Entrando agora Na sua vida E ele está Tirando você Desse mal Até mesmo Pessoas que estavam Em falsas doutrinas Pessoas que buscaram Entidades demoníacas A resposta Pessoas que foram Consultar Aqueles que diziam Prever futuros Ou resolver A situação Que você estava vivendo Acontece uma grande Libertação agora Porque a salvação Está Se estabelecendo Estabelecendo Sobre a sua vida Sobre os seus pensamentos A sua imaginação Traz agora A sua mão Sobre o seu coração E ora Ora no espírito Ora Ora sem medo As escravidões Que estavam Sobre Os nossos sentimentos Mas também A nossa vontade Aquilo que impedia A gente De caminhar De verdade Com Deus A palavra que me vem É que o Senhor Está ocupando Os territórios Que são dele Amém Na nossa vida Territórios que tinham Sido entregues A outras pessoas Territórios que tinham Sido entregues A circunstâncias E situações E que o Senhor Não reinava mais Que o Senhor Não imperava mais O Senhor Está agora Atingindo a sua vontade E Ele está Ordenando a sua vontade Para Ele Ora Ora, ora, ora Sem medo No espírito Deixa agora O espírito Orar pela sua voz Até mesmo você Que não orava assim Ser batizado Agora no Espírito Santo Nós estamos Diante do batizador Diante daquele Que batiza Com o Espírito Santo Deixa Ele batizar você Deixa o fogo Desse batismo De fogo Que Ele vem trazer Ah, disse Jesus Eu vim trazer Fogo à terra E como eu gostaria Que esse fogo Já estivesse aceso Permita que esse fogo Seja aceso agora Em você Não o fogo Da paixão Que te dominava Não o fogo Da imaginação Que fazia Com que os seus sentidos Fossem invadidos Por um fogo De pecado Mas é o fogo Agora do Espírito Que vai queimando O pecado Que vai queimando Aquilo que no seu passado Não agradou a Deus Que vai agora Fazendo no seu presente Uma obra De salvação Eu quero ouvir a sua voz Ora Ora no Espírito Ora no Espírito Jesus batiza Esse povo Com o Espírito Santo Batiza essa igreja Com o seu Espírito Santo Batiza pessoas Em hospitais Em casa de recuperação Batiza famílias Inteiras agora Com o seu Espírito Santo Batiza Senhor Batiza Entra agora Em locais de trabalho Batiza as pessoas Que estão trabalhando Conosco Nesse abraço Batiza Batiza Senhor Pessoas que estão No trânsito Pessoas que estão Senhor Deus Agora Dos seus ambientes Familiares Entra agora Com a salvação Eu vejo algo tremendo Acontecendo Algo sobrenatural Sustenta essa oração Muitas pessoas Que o inferno Já tinha contado Como alguém Arrastado Ao Cristo Como alguém Sem solução Como alguém Já condenado E muitas pessoas Que até tinham Esse sentimento Mas eu estou vendo Um saqueamento Nas portas Do inferno Eu estou vendo Um levante De vidas Agora De homens E mulheres Restaurados De homens E mulheres Avivados De homens E mulheres Incendiados Pelo fogo Do Espírito E liberto Das garras De Satanás Hoje é o dia Da tua vitória Hoje é o teu Shekinah Hoje é o teu Kairos Hoje é o teu Dia da bênção Glorifica 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 A igreja Continue orando A palavra interior Que me vem É o Senhor Derramando Um espírito De conversão Sim Muitos de nós Que já caminhávamos Vamos passar Por uma nova conversão Amém Pessoas que ainda Não tinham experimentado O encontro pessoal Com Jesus No poder do Espírito Santo Estão agora Tendo o seu Primeiro encontro Pessoas oprimidas Estão sendo agora Libertas Pelo poder Liberado Da presença De Jesus Seja livre De todo mal O mal Não tem mais Domínio Sobre a sua vida Sobre a sua mente Sobre os seus sentidos As suas emoções Porque agora Você é consagrado Ao Espírito Santo Não há espaço Para qualquer outra Consagração Até consagração Que foram feitos No útero materno Estão sendo Quebradas Nomes que foram levados Jesus A luz Está dissipando A treva Eu quero dizer Para famílias Que estavam Em oração Por membros Da sua casa Que foram Para seitas Diabólicas O Senhor O Senhor Está quebrando Esses vínculos E vocês irão Testemunhar A vitória De Jesus Processos Na justiça Estão sendo Pessoas Que cantavam A vitória Mas que não Era uma vitória De Deus Mas era um Massacre Do povo Era uma opressão Era uma injustiça Era até mesmo Uma apostasia Tudo está caindo Por terra De glória De brado De vitória Deus venceu Em você Deus venceu Na sua família Deus venceu Na nação Se o meu povo Se o meu povo Se unir Para orar Diz o Senhor Não só hoje Mas sempre Que me clamarem Eu me voltarei E eu vos libertarei Das trevas Sou o vosso Deus Amém Estou aqui E o que digo Cumpro Sempre que se reunirem Para me clamar Para pedir E crerem Que eu sou O Salvador Eu os livrarei E livrarei E livrarei Essa nação Porque eu sou O Senhor De toda Essa nação Estenda os seus braços Ainda na direção De Jesus A palavra de ordem Desse abraço São Paulo É entrega ao Senhor O teu caminho E o mais Ele fará Entrega o seu caminho Depois desse abraço São Paulo Entrega Fala pra Deus Eu estou entregando Ao Senhor O meu caminho Estou entregando A minha vida A minha história Eu estou depositando Aos pés do Senhor Diante do seu altar Toda a minha vida A minha família A minha casa O meu futuro Tudo Eu quero glorificar A Jesus Porque uma mãe Continue entregando Só escuta Uma mãe que está grávida Foi diagnosticada Uma anomalia No seu bebê O Senhor está fazendo Com que A saúde do seu bebê Seja totalmente Restaurada Você disse não Para a medicina Que mandou você Tirar essa criança E Deus está Abençoando o seu ventre Com a cura Porque você escolheu A vida E não a morte E você vai testemunhar Essa graça Uma doença cardíaca Muito grave O Senhor está curando E eu quero dizer Pra você É uma palavra Pra muitas pessoas Você que pensou Em tirar sua vida Até mesmo Escreveu uma carta Pra deixar Você vai rasgar Essa carta E você irá escrever Uma carta Para o Deus Da vida Dizendo que você Escolheu viver E você vai viver Uma vida nova A partir dessa palavra Liberada Sobre você A toda sua alma Cessa Aleluia Porque o espírito De morte Não pode resistir Ao Deus Da vida Você escutou A palavra de ordem Você vai rasgar Essa carta Você vai eliminar Aquilo que você Tinha programado E você vai escrever Uma carta Pra Deus Dizendo Eu assumo A vida nova Que o Senhor Me deu E nunca mais Eu desistirei Da vida Que o Senhor Me confiou Amém? 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 Pode aplaudir A obra Que o Senhor Está realizando O Senhor Vai selar Tudo isso Com a benção Então se prepare Porque o selo De Deus É Ele mesmo Que estabelece Pela força Da benção Cantemos Tão sublime Tão sublime Sacramento Adoremos Neste altar Pois o antigo Testamento Testamento Deu ao novo Seu lugar Venha a fé O suplemento O sentidos Nos completar Completar Ao eterno Pai Cantemos E a Jesus O salvador Ao Espírito Exaltemos Exaltemos Na trindade Eterno Amor Ao Deus Eterno Eterno Demos Alegria Eado Louvor Amém Amém No céu Lhes destes O pão Que contém Todo o sabor Oremos Senhor Jesus Cristo Que neste admirável Sacramento Nos deixastes O memorial Da vossa paixão Dai nos venerar Com tão grande amor O mistério Do vosso corpo E do vosso sangue Que possamos Colher continuamente Os frutos Da vossa Redenção Vós que viveis Reinais Com o Pai Na unidade Do Espírito Santo Amém 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 Amém. Amém. Viva Jesus Cristo. Viva. Viva o nosso Rei. O nosso Senhor. Salvador. E Libertador. Jesus. É o Senhor. O Salvador. O Libertador. Incomparável. 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 É o nome de Jesus. Tão bem com gente. Somos combatentes. Nossa força vem do ar. Canta um novo abraço. Canta um abraço a você. Amém. 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 Amém.